Oi, tudo bem com você? Bom, tá todo mundo perguntando e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho todo mundo falando, nossa, como esses cabelos cresceram já aqui, né, como tava volumoso, né, o que que você fez, o que que ia acontecer com esses cabelos crescerem tantos, né, embora estão aqui tamanho médio mas quem acompanha o canal sabe que eu já tive cabelo por aqui, ó, bem curtinho mesmo o que aconteceu com o meu cabelo a história do meu cabelo aqui, que eu fiz algumas coisas nele, foi que em 2016 eu fiz uma baguncinha no meu cabelo, que eu resolvi fazer um ai, eu nem lembro o que que era, mas era uma descoloração aqui nas pontas, um ombre hair né, eu queria muito fazer um ombre hair, queria que meu cabelo ficasse assim dourado nas pontas e tal, e ele é essa cor aqui mais escura, que esse, ele não é preto ele é um castanho bem escuro assim, um castanho médio, castanho escuro enfim, vai estar parecendo preto, né aí, gente gente, é, eu resolvi fazer isso e resolvi fazer aonde? em casa né, seguindo o que? as dicas do youtube porque a gente tem que tomar muito cuidado tem certas coisas que a gente não tem que fazer em casa, sabe que, ainda mais cuidar dos cabelos, né então eu resolvi é, seguir tutoriais, vi vários tutoriais ah, é super fácil, só descolorir, só que cabelo cada um tem o seu, né e o meu cabelo sempre foi ruim pra descoloração então, eu resolvi é, fazer isso em casa comprei lá as coisas, enfim fiz, até gravei um tutorial, né que eu ia passar aqui no canal só que como deu errado, não deu muito certo eu não passei, é claro, né e não dou essa dica pra ninguém não faça isso em casa, não faz, não vale a pena destrói o cabelo e destrói o cabelo mesmo, assim porque depois você tira a cor do seu cabelo pra colocar de novo você tem que passar a tinta e aí ele desbota e ele não vai voltar ao que ele era antes com a tinta infelizmente não vai aí, além de danificar tudo isso, né que eu fiz descoloração eu fiz uma vez, ele descolori um tanto ficou aquela tonalidade que não ficou aparecendo muito resolvi fazer de novo e aí comecei daqui daqui pra baixo gente, descolorei todo o cabelo, assim e aí depois eu resolvi tacar tinta em cima daí coloquei e depois sempre ele tava descolorindo ele ainda tem um vestígio bem aqui nas pontas eu não sei se vai dar pra enxergar mas ele ainda tem um algum brilhozinho, assim alguma coisinha, não tá dando pra ver nas pontas então eu enfim, né quem acompanha o canal desde 2016 2017 eu tava com o cabelo uma tonalidade de um de um marronzinho, assim uma coisa assim e aí dava pra ver que ele tava bem desidratado tudo isso e eu fui cortando ele fui cortando, fui cortando só que ele tava daqui de cima e além disso, parece que enfraqueceu de um jeito que ele não crescia e aí gente, olha 2016 que eu fiz isso foi 2017 2018 então foram dois anos cortando o cabelo cortando simplesmente cortando eu passava dois meses três meses quatro meses cortava de novo e aí a última vez até uma seguidora aqui do canal não me lembro seu nome me perdoa mas ela até falou já que você tem uma mão muito boa pra você cortar os cabelos porque deu super certo aí eu resolvi cortar o cabelo em casa mas aí eu resolvi cortar o cabelo em casa na verdade só aquela ponta que tava sobrando mesmo do meu cabelo que tava com aquele amarelinho ainda que ainda tem um pouquinho só ah, antes disso ano passado eu engravidei e na gravidez os hormônios da gravidez deixam o cabelo bonito deixam o cabelo forte e o cabelo quase não cai também tudo pelos hormônios da gravidez pelo menos do meu funciona super bem fica super lindo o meu cabelo e ele quase não caía nada disso aí eu resolvi cortar as pontinhas então eu fiz aquele corte eu mostrei pra vocês num vídeo vou deixar nos cards pra vocês né que você puxa todo o cabelo aqui na frente amarra mas eu cortei só o pontinho então eu sabia que não ia danificar e sim ia tirar aquela ponta que tava tanto me irritando porque se eu fosse no cabeleireiro de novo ele ia cortar demais o cabelo e nessas idas e vindas no cabeleireiro eles cortaram meus cabelos torto ai né porque eu ficava mudando de cabelo não tinha uma cabeleireira só pra ir e é isso gente e aí é claro eu eu sempre passo creme hidrato ele no caso quando eu quero deixar ele solto eu passo creme nele aqui nas pontas aquele creme de pentear mas eu não fiz nada muito específico o que eu quero dizer pra vocês e contar pra vocês é que o cortar as pontas do cabelo dá super certo né as pontinhas mas eu acho que dá pra fazer aquele corte bordado acho que é pra tirar mais as pontas duplas pra não tirar muito o comprimento né senão ele poderia estar bem maior se eu não tivesse feito né os probleminhas e e os hormônios da gravidez também me ajudaram bastante agora o que que tá acontecendo meus cabelos estão começando a cair olha só eu acabei de passar a mão aqui no cabelo nessa de passar a mão passar a mão eu converso com vocês né o cabelo deu enrolei assim tá começando a cair então provavelmente daqui a um tempo vocês vão ver cheia de cabelinhos novos por aqui assim ó né e e aí é vocês vão perguntar de novo o que que tá acontecendo no seu cabelo já então dessa vez o cabelo vai estar caindo né tudo que ele não caiu na gravidez mas é isso eu tô super contente com o meu cabelo ele é um cabelo meio encaracolado assim por exemplo assim hoje ele não tá fazendo cachos aqui ó tá vendo que eu tô passando bastante a mão eu passei a chapinha também aqui na parte de cima aqui ó mas ele mais ou menos no natural é assim tá então ele tá bem volumoso tá bem bonito tá dando pra deixar solto tinha uma época que eu não conseguia deixar o cabelo solto muitas vezes eu tô com o cabelo preso por causa da rotina né da correria com o bebezinho novo mas é isso só vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês a história do meu cabelo né cada um tem uma história pra contar uma coisa que fez eu acho que meu cabelo não aceita muita tinta não é e vamos levando aí né agora vamos ver essa nova etapa de queda de cabelo vamos ver como é que vai ser espero que eu não tenha que cortar muito curto talvez aí eu corte um pouquinho assim pra dar uma fortificada nele tá bom então é isso um grande beijo se inscreve aqui no canal se você não é inscrito deixe seu comentário lá na comunidade já que a gente não está conseguindo comentar por aqui até o próximo vídeo fica com Deus tchau 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 tchau